Fala galera, na ação dos sangradores aqui, gente tá começando mais um vídeo, antes de mais nada vamos inscrever no canal, são mais de 240 vídeos somente sobre seringueira, então não perca tempo pessoal, a gente tá quase chegando a mil inscritos, se você gosta do nosso conteúdo, você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aí ó, é só aqui embaixo, se inscrever, compartilha muito pessoal, vai aqui em compartilhar também, compartilha pro Facebook, WhatsApp, Instagram, compartilha pra todos os seus colegas pessoal, o canal na ação dos sangradores faz conteúdo 100% sobre seringueira pessoal, então não perca tempo e vem fazer parte dessa ação dos sangradores, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o primeiro ano de uma seringueira aqui pessoal ó, o primeiro ano de uma seringueira e ela chegou muito irregular, ela chegou muito irregular, ela chegou muito irregular e o dono optou por fazer uma técnica né, que é muito usada por técnica, alguns técnicos usam, que é você abrir o painel mais baixo pra aproveitar mais pé, por que pessoal? Quanto mais baixo, mais grossa a árvore é, então eles abaixam o painel pra conseguir pôr mais árvore, você entendeu pessoal? Mas mesmo usando essa técnica, ainda ficou bem falhado, ainda ficou muita árvore sem abrir pessoal, então vamos lá, meu pai vai estar falando umas informações importantes pra você, vamos lá pessoal. Seringueira, galera, essa área aqui não chegou 40%, o ideal seria 60, 70% pra você abrir uma área dessa né, mas como o proprietário quer renda, quer sangrar logo e quer algum retorno né, que é de 6 anos e meio a 7, pra você conseguir a primeira sangria pra dar retorno né, então o que ele fez aqui? Ele abaixou o painel né, normalmente a gente abre 1,30 a 1,40 né, na altura do meu peito aqui, mas isso aí é opção do técnico ou do proprietário, então ele abaixou uma bandeira abaixo ou duas né, pra agregar mais pé na área pra ele poder tá tirando um retorno né, e pessoal, uma curiosidade também, quando você for abrir um seringal, você proprietário, veja bem quem você põe pra fazer a geratriz, isso é muito importante, senão fica irregular, olha lá como é que tá aquela geratriz lá. Vamos lá pessoal, olha, tinha visto de longe já, não tem como não ver, olha lá, vocês estão vendo alguma coisa? Mostra aí mais ou menos onde é o meio da árvore pai. Pessoal, o meio da árvore é aqui ó, vou fazer um risquinho aqui ó, aqui e aqui ó, e aqui ó, olha a diferença. Mesmo fazendo no olho pessoal, esse erro aí é muito grande, né, muito grande, né, você já tem uma linha imaginária, que você imagina uma linha aqui, você tá vendo a linha certa, e tem pessoas que não tem essa facilidade de fazer a geratriz certa. Então tem que pôr uma pessoa com experiência pra não acontecer isso ó, a divisão aqui ficou com menos, a gente ficou com mais. Se não tiver experiência pessoal, dá pra usar fita métrica também né pai? É recomendado, usa fita métrica pra ficar certinho pessoal. Já que a pessoa não tem experiência, não tem a capacidade de fazer uma geratriz reta, faz com uma fita né, fica mais legal. E outra pessoal, dica muito importante, abre-se o painel, né, tipo assim, você pegou agora cedo pra abrir, aí mais tarde você vai embora, duas horas, três horas, tira uma horinha pra passar o fugicida, é muito importante, porque tem área nova dessa aqui, que já aconteceu comigo, deu tá abrindo o painel, né, e não passar o fugicida, dessa ave parar sem sangrar, é aí que o fundo estala, porque você não deu uma proteção pra ela. Eu vou falar uma curiosidade aqui, antigamente, 28 anos atrás, há 30 anos atrás, quando a gente começou, hoje já não se aplica esse método mais. Antigamente passava a bandeira, fazia os riscos da bandeira, fazia a geratriz, fazia o risco da bandeira, e antes de abrir o painel, você vinha com a bomba costal, e fazia uma esterilização antes de abrir o painel. Tipo assim, se o painel tá aqui, que nem fizeram abrir o painel aqui, mas vinha com a bomba costal, com fugicida, e molhava, meio metro pra baixo e meio metro pra cima, depois que abrir o painel. Antigamente usava isso aí, então tem várias técnicas antigamente, que agora não usa mais. Agora se abre o painel, pra depois passar só no painel, o fugicida, antigamente não. Passava o fugicida primeiro, pra depois abrir o painel, pra depois passar de novo no painel. Hoje já não usa mais. É muito importante isso aqui, pessoal. Você é proprietário, abrir o painel, tem que passar o fugicida. Então é isso, pessoal. Igual meu pai disse daqui, o fugicida, depois da abrição de painel, é uma coisa que, pessoal, tem que ser feita, pessoal, pra não ocorrer da seringueira parar, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já compartilha muito esse vídeo aqui, ó. Vai aqui embaixo do vídeo, e clica em compartilhar, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, pessoal. Compartilha o WhatsApp, vamos chegar a mil inscritos, pessoal. A gente tá quase conseguindo essa meta. Até mais, pessoal.